D. Ellis, uma das maiores autoridades acadêmicas quando se trata de aquisição de idiomas, em seu livro aborda sobre a decisão entre competência e performance. Competência numa linguagem, se trata de você dominar aos poucos da linguística de um idioma de forma consciente. Conhecimento sobre o idioma, isso significa conhecimento a respeito de análise linguística da fonética, da fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, enquanto que performance no idioma é você conseguir fazer a produção tanto falada quanto escrita desse idioma, usando todos os aspectos desse idioma de forma fluente, precisa e complexa. Existe uma diferença entre competência e performance, e quando se trata de performance, você tem três fatores, fluência, precisão e complexidade. Se você quer competência a respeito de um idioma, você deve estudar sobre o idioma. Se você quer performance no idioma, você pode estudar qualquer coisa de seu gosto através desse idioma. Que, ao entender mensagens, você vai adquirir todos os aspectos da linguagem de forma subconsciente. Inclusive, se você gosta de estudar gramática, você pode estudar gramática no idioma que você quer adquirir. Até mesmo, se você assiste esse tipo de aula, vamos dizer, uma aula de russo em russo, geralmente os professores que ensinam russo como segundo idioma falam de uma maneira mais simplificada do que o russo cotidiano. E se, por um acaso, você não gosta desse assunto, se você não gosta de gramática, de aulas de idiomas, você pode adquirir qualquer tipo de conhecimento através desse idioma, que você aumentará tanto a performance quanto a fluência na linguagem. Ou seja, falta saber o que significa estudar sobre um idioma, estudar alguma coisa através desse idioma. E essa é a decisão que foi cunhada por Stephen Crashing. Então, tem também uma coisa bem peculiar, assim, que muitas pessoas, eu já vi pessoas, que é totalmente normal, é totalmente aceitável você pronunciar Stephen, ou, vamos lá, falar Stephen King. Você pode até falar dessa forma, porque até tantas pessoas falam que você não considera isso errado. Mas, normalmente, o que é mais que o americano fala é Stephen. Por mais que se escreva com PH, você fala Stephen Crashing, né? Então, isso eu aprendi depois, né? Isso, eu já falei Stephen Crashing várias vezes errado, eu nem sabia que não é assim, geralmente, que você fala esse nome. Stephen. 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 Basicamente, a diferença entre aprender um idioma e adquirir um idioma, que o Stephen Crashing cunhou essa diferença de aprender um idioma e adquirir um idioma. Aprender um idioma seria você, primeiro, você tentar dominar de forma consciente as regras gramaticais desse idioma, para depois tentar aplicar esse conhecimento para fazer a performance nesse idioma. Enquanto que a aquisição do idioma seria você obter o sentimento de correto e errado através da exposição, a informação compreensível nessa linguagem. Então, ao você compreender essa linguagem, você vai pegando o feeling de como a linguagem funciona. No entanto, apesar dessa decisão servir para explicações teóricas no assunto, bem especificamente na especialidade de aquisição de idiomas, na literatura a respeito desse assunto, Essa decisão entre aprender e adquirir um idioma não é tão clara dentro da comunidade de ensino de línguas. Portanto, você verá muitas pessoas falando de aprendizagem como se fosse aquisição e vice-versa. Inclusive, para não confundir a cabeça das pessoas, eu uso o termo aprendizagem no lugar de aquisição, às vezes. E não tem problema usar esses termos de forma intercalável, porque a maioria das pessoas se referem a aprender um idioma como se fosse aquisição e vice-versa. Essa decisão só é mais clara, sim, na própria literatura. Mas, no geral, não tem problema você falar que você está aprendendo um idioma, sendo que você está fazendo aquisição. É só para deixar claro que tem essa terminologia, existe essa terminologia, e a gente pode deduzir que a aprendizagem, então, seria você tentar aprender sobre o idioma, enquanto que a aquisição seria aprender por esse idioma. Então, essa que seria a diferença sutil que nós temos aqui. Então, eu não falo a respeito de estudar um idioma, mas estudar por esse idioma. E, por causa disso, a estratégia que você utiliza é muito diferente. Por isso que passo mais tempo falando da experiência de aquisição de idiomas do que sobre gramática, sobre vocabulário, porque não é assim que eu estudo idiomas. Eu estudo idiomas através de tópicos, de coisas que prendem minha atenção. O que normalmente é ensinado em sala de aula é a aprendizagem de idiomas. Vamos aprender tal regra, vamos aprender tal vocabulário, o que é distinto para você usar no aeroporto, para você usar no restaurante. Então, geralmente, isso daí é quebrado em pedaços, você quebra em pedaços a linguagem para passar para a pessoa pedaços de linguística para que a pessoa consiga monitorar a linguagem depois, que é a parte importante da teoria do monitor do crashing. Por isso que meu foco é mais na psicologia, na psicolinguística, como o cérebro processa a linguagem, mais voltado no foco, no significado, ao invés de focar na forma do idioma. Foco no significado e não na forma do idioma. A respeito da motivação, tudo aquilo que influencia na absorção de informação pelo cérebro. Então, por exemplo, posso falar de hormônios. Seria uma coisa interessante falar a respeito da dopamina. Quando você pega alguma coisa estimulante, que seja novidade, você injeta dopamina no cérebro, que faz com que você fique mais feliz. E dessa forma, isso aumenta a sua produtividade. Então, é muito importante variedade também. Se você pega, estuda de uma forma, apenas uma forma na linguagem, às vezes você cansa. E se você vai fazer uma variação com isso, aí você vai conseguir deixar o estudo de forma mais dinâmica e mais provitosa. Então, você consegue aumentar, assim, a produtividade eficácia de você adquirir um idioma. Se você está se preparando para um teste, para um exame, onde você vai usar a gramática, um teste bem específico mesmo, então é necessário que você tenha a competência na linguagem, de você saber a regra, e é muito importante para você conseguir passar nesse tipo de prova. Mas, geralmente, a maioria das pessoas não querem, não é esse o objetivo delas. Elas querem performance, ou seja, aumentar a compreensão, aumentar a capacidade de falar de uma maneira mais correta, mais precisa, mais fluente, mais complexa. O que significa conseguir assistir um filme, uma série em inglês, entender bem, você ler um livro de ficção, conseguir pensar, imaginar a história, e não necessariamente saber do porquê tal frase faz sentido. Ou, ah, por que você usa tais palavras dentro de uma certa ordem para fazer perguntas. Por exemplo, você não pensa nisso. Você já processa o significado da pergunta e você imagina a resposta para essa pergunta de forma natural, porque seu foco é no significado, não na forma. Se você quer falar, escrever na linguagem com maior fluência, precisa de complexidade, o que você precisa é assimilar esse idioma de forma cognitiva. O que significa memorizar os padrões de fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática, através do foco no significado da mensagem e não na forma da mensagem. Porque você está buscando performance e não a competência na linguagem. Do que se trata o que você está lendo e ouvindo, e não como o que você está lendo e ouvindo está sendo passado. Não como, mas o quê? Qual que é a mensagem? E não como a mensagem está. Então, esse é o foco na forma. Não, esse é o foco no significado e não na forma. Então, porque na literatura científica são duas coisas diferentes. Um é competência e o outro é performance. Você pode também considerar competência como se fosse o nível que você está na linguagem e a performance como se fosse o resultado da produção. Você pode considerar um outro significado para competência e performance. Um é, eu estou em certo nível em inglês, mas quando eu vou falar para um público, para uma plateia, aí você trava toda e você filtra. Você filtra a sua produção. Ou seja, você é capaz de entender bem o nativo falando, só que no momento da produção, se você está numa situação onde você pode se sentir que será julgado por outras pessoas, isso é um efeito psicológico. Então, tem a parte psicológica que é preciso considerar também no meio do processo. Você pode filtrar tanto o input quanto o output. Input é colocar para dentro. Output é colocar para fora. Então, colocar para fora, você pode filtrar, você pode tentar editar o discurso na sua mente, para que seja mais correto. E, no final das contas, você perde tempo, você perde a fluência, porque você quer ser perfeito, ou porque você tem um nativo em francês. Na minha frente, eu vou falar francês e ele vai perceber todos os erros que eu estou cometendo. Então, você filtra, você pode filtrar tanto o input quanto o output. Se você está numa situação tensa, onde você é forçado a falar antes da hora, então, quando você ainda não assimilou, pelo pensamento, a linguagem ainda, isso pode gerar com que você filtre o input. Ou seja, você não consegue entender tão bem, porque você tem muito estresse. Um estresse exagero. E, na hora de você falar, você não vai ter tanta performance, porque você está preocupado do que as pessoas vão pensar de você. Então, isso, de acordo com a psicologia, a gente tem que levar isso em consideração. Você pode ter uma competência tal numa linguagem, e, por causa disso, por causa de uma determinada situação, você pode ter uma queda na performance por causa disso. O que significa, se você está num ambiente que pressiona um aluno, a informação que ele vai captar na língua estrangeira, será menos compreensível, porque você está pressionando demais o aluno antes do momento. E, além disso, quando ele for falar, ele vai voltar e tentar editar o seu discurso. Ele vai editar na cabeça dele o discurso. O que resultará numa queda de performance na sua produção. E é nesse momento que o modelo do monitor do Crash se encaixa. Existem duas categorias de estudantes que o Crash fala a respeito em seu livro. O primeiro tipo de estudante estuda as regras gramaticais e tenta editar a sua fala, monitorar a sua linguagem, usando essas regras para fazer uma produção mais precisa. No entanto, quando você tenta editar a sua própria fala, você perde a fluência. E monitorar a linguagem pode ser útil no momento que você faz exames de gramática. Mas, durante uma conversação, ou a escrita de um texto mais complexo, isso não ajuda muito. Porque você não tem memorizado todas as regras gramaticais que você pode aplicar. Então, você vai depender muito do filho. Você sempre depende do sentimento que você tem sobre o que é certo e errado no idioma para escrever e para falar de forma precisa. Portanto, você precisa muito mais de aquisição do que aprendizagem, levando em consideração essa terminologia que o Crash nos trouxe, que ele que teorizou a respeito do processo de aquisição de idiomas. Ele que é o nome mais citado. Enquanto existe outro tipo de estudante que desconhece as regras, no entanto, ele consegue fazer a produção com fluência e precisão, sem monitorar a própria linguagem, sem fazer, sem editar na cabeça e tentar aplicar essas regras quando ele vai falar. A tese de Crash é que você aprende o idioma de uma forma e apenas uma forma, o que significa que a literatura sobre a aquisição da primeira linguagem se aplica igualmente ao processo da aquisição de uma língua estrangeira. Enquanto que o maior teórico da aquisição da primeira linguagem é Noam Chomsky, o nome mais citado quando se trata de aquisição de segunda língua é Steven Crash. O que significa que a linguagem é um processo interno de introversão onde você utiliza para permitir o pensamento, você usa a linguagem para permitir o pensamento e o objetivo primário da linguagem não é se comunicar com outras pessoas. O fim não é para ser uma ferramenta de comunicação, uma comunicação para outras pessoas. Você usa para isso, mas primeiramente a linguagem foi feita para permitir que você pense. Então, você não consegue evitar de ter pensamentos em português. Tente imaginar você mesmo pensando sem usar linguagem. Agora, há uma razão lógica em que russos pensam em russo e americanos pensam em inglês e eles não pensam em português como você. Independente do lugar em que você nasceu, todas as pessoas aprendem o primeiro idioma aproximadamente no mesmo período de tempo. O que significa que a teoria de que existem idiomas mais difíceis do que outros não é uma coisa tão aceita assim no meio acadêmico. Logicamente, o sistema de escrita do mandarim, por exemplo, apresenta grandes problemas quando se trata de digitação. ou nem todos os nativos do japonês sabem todos os ideogramas do japonês. Mas quando se trata de ouvir, entender e falar de maneira compreensível, o vocabulário mais frequente da linguagem, todas as pessoas aprendem o primeiro idioma aproximadamente no mesmo período de tempo. Aprendem um idioma da mesma forma que qualquer outra pessoa no mundo. Nesse vídeo, eu coloquei muitos conceitos diferentes e se alguma coisa não ficou clara, você pode perguntar abaixo desse vídeo. E se você se interessa por aquisição de idiomas e aprendizagem, você pode conhecer nosso curso pelo link que está abaixo desse vídeo também. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.